De volta com Comunidade Urgente aqui para a TV Alternativa, canal 19, ora você de casa é nosso convidado, pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 981655127, participe, mande para cá sua mensagem, pode mandar sua reclamação, filma tudo, manda também no seu celular para a gente aqui, a gente mostra no ar para você, manda no formato aí de TV, no celular deitado que a gente mostra aqui no ar para você, tá certo? Olha, o juiz Gilmar Valle retirou o segredo de justiça do processo número 0804100, muitos números aqui, que tramita na primeira vara da comarca de Passo do Miá, trata-se de uma ação popular com pedido de afastamento da prefeita Paula Azevedo por esquema de corrupção na aquisição de ar-condicionados para escolas municipais no ano 2021 e 2022. O blog teve acesso aí à entrega do processo e às acusações contra a prefeita Paula Azevedo. São graves revelações que um verdadeiro esquema criminoso se instalou na prefeitura de Passo do Miá, com fins de dilapidar o patrimônio público, com a participação ativa de secretários, servidores e empresários. As provas juntas, né, ou juntadas aos autos estão em harmonia com as investigações conduzidas pelo GAECO e pela Polícia Federal na Operação Mustache, a qual a prefeitura de Passo do Miá, no mês de dezembro, foi alvo. A ação popular narra aí a estrutura criminosa e detalha a participação de cada agente público no desvio de mais de 5 milhões e 900 mil reais. Muito dinheiro, né? Por meio aí de uso, né, de empresas de fachada que recebiam os pagamentos sem efetiva entrega dos aparelhos, dos produtos, né, para ele dar condicionado conforme consta no processo. A prefeita Paula Azevedo e seus filhos seriam os beneficiários finais do dinheiro desviado. A ação popular traz com riqueza de detalhes como funcionava o esquema. As informações traduzidas, né, ou trazidas ao público pela ação popular estão sendo confirmadas pelos depoimentos colhidos nas investigações conduzidas pelo GAECO e pela Polícia Federal. Os órgãos de investigação já sabem da participação ativa de outros personagens neste esquema. O ex-secretário de Educação, Marcos, afirmou em depoimento, ele disse o seguinte, Tenho certeza que nenhuma das duas empresas contratadas forneceram os ar-condicionados. Marcos, ele era o secretário de Educação no período lá desse momento aí, dessa compra desses ar-condicionados que não foram entregues. Inclusive reformou, eu me lembro, né, fez uma reforma ampla em várias escolas, né, deixou as escolas realmente muito bonitas. O Marcos, que era um excelente secretário de Educação na época. E aí, inclusive, eu não sei, tem o depoimento dele? Ele fala, né, nesse processo, né, sobre o que aconteceu. E aí pergunta pra ele, você autorizou, né, a prefeita tinha ciência disso? Ele fala, claro, como é que eu vou mandar pagar se a prefeita não autoriza? Tem que autorizar. Tem essa fala dele aí, Edvaldo? Bom, é isso, então, vamos esperar o desenrolar da justiça, o que vai acontecer, se a Paula será afastada ou se terá algum recurso, né. Tem várias pessoas que estão envolvidas aí, secretária de Finanças, né, tem aí a ex-secretária de Planejamento, tem empresários, tem muita gente aí, não vou falar o nome aqui pra não, né, porque, pra evitar problemas, mas, realmente, o segredo de justiça já foi tirado, né. Vamos ver a fala do secretário. Então, o pagão tá contrário. Então, todo pagamento que acontece, que acontecia na sua secretaria, era do conhecimento da prefeita. Não, claro, como é que eu ia pagar uma coisa? Como é que eu ia pagar uma coisa aí, minha filha, sem ela saber? Ela era minha chefe imediata, mas não já tava empenhada? Claro, tudo, mas com tudo isso, doutor, a gente tinha que avisar, ele tinha que avisar. Por determinação dela? É, é uma determinação não só da prefeita, como da própria simplão, quer dizer, a gente tinha que ter esse contato com o prefeito, né, pra dizer, prefeitório, isso aqui, de fato, tá em ordem de pagamento. Tudo bem, ela paga, tá certo? Teve alguma vez, em alguma dessas situações em que o senhor, na época, o senhor foi secretário, não só dessas reformas, sabe, como um todo, que algo já estava empenhado, com nota de empenho para pagamento, e a prefeita disse, não, senhor Marcos, não vão pagar. Ela disse, segura, mas, por mais uma canela política, com as instalações comunitárias, mas ela sabia que não podia segurar pra pagar, mas ela pediu pra ela, nossa, você aguarda um pouco. E houve, e houve, e houve... Não eram esses contratos? Não, não, era com aqueles convênios. E houve um parabenço? E houve um parabenço? Ah, suspendeu, suspendeu um pouco, mas de dentro do prazo legal, realmente tinha um prazo legal pra pagar. Não, eu quero entender melhor essa situação, quero dizer, quero entender melhor essa situação, vou explicar pra ela, porque... Mas, politicamente, a gente não pode privar, é um parabenista federal, vem direto na conta, eu não posso privar, perfeito. E eu dizia até pra agora, se a gente não vai pagar isso, ele vai encorrer em propriedade administrativação ali pra mim. E é um direito das escolas, os alunos estão lá. Então, só isso, só isso, mas em relação à questão de reforma e outra coisa, não. Certo, então essas questões técnicas e contratuais, elas partiam da sepulha? Uhum, claro, junto com a licitação, era tudo lá, era tudo lá na sepulha, era tudo congestionado na sepulha. Ela absorveu, isso era uma secretária, ela absorvia tudo, tudo nesse sentido. Nada fingia ao controle da sepulha. A secretária de educação, né, do município de Paço Meal, explicando aí, né, a sua participação, né, tem que pagar, porque é autorizado pela sepulha e pela prefeita Paula Azevedo, né. Aí, vamos ver o que a justiça vai fazer, né, pra resolver essa questão, se vai afastar essas pessoas ou não. Olha, a artista realiza a exposição inspirada nos fofões maranhenses. Confira. O que não pode faltar no Carnaval do Maranhão? Maisena, bloco de sujo, marchinhas e fofão. A figura icônica da festa de Momo nunca sai de moda, seja vestido de cetim ou no tradicional chitão. A máscara fica a critério do folião. Tem de papelão, de plástico, de borracha, mas a tradicional do nosso Carnaval é a de papel machê. São estas aqui, feitas pelas mãos criativas de artesãos que vão juntando pedacinhos de papel até chegar neste formato. Um dos muitos criativos das máscaras de fofão em São Luís é Dalton Costa. Ele começou a produção na adolescência, como forma de ter uma renda a mais dentro de casa. Eu aprendi a fazer as máscaras de fofão ainda na adolescência. Acho que eu tinha uns 13 anos, aprendi. Um amigo chegou com essa novidade e dizendo que ele tinha aprendido a fazer a máscara de fofão, de papel com cola e aí ele sugeriu que nós tentássemos fazer uma. E aí nós fomos para o quintal da casa e aí demos um jeito lá, fomos atrás de um cimento, uma massa, fizemos uma massa de barro, construímos aquele molde ali rapidinho, deixamos secar e começamos a fazer essas máscaras. E aí, só que depois eu comecei a gostar do trabalho, eu comecei a fazer e eu vi que dava para comercializar, para ganhar algum dinheiro e tal. Dalton não tem noção de quantas máscaras já fez. A maior produção é esta aqui. 50 máscaras que estão em exposição no Museu Casa de Nhozinho, na Praia Grande. Cada máscara é única. Não se engane, elas podem até ter o formato parecido, mas nunca são iguais, principalmente na pintura. A máscara de fofão provoca uma variedade de sentimentos em quem a vê. As crianças, por exemplo, quando olham esse formato, sentem um certo medo. Mas, para quem as utiliza, dá uma certa sensação de liberdade. A pessoa se sente mais à vontade, mais livre, perde até a timidez. Visitar a exposição Fofão Maranhense, Máscaras Artesanais do Carnaval, por si só, já é motivo para entrar no clima da festa. Traz a lembrança de um tempo de diversão que começava muito antes da Sexta-feira Gorda de Carnaval. Você já ficava naquela ansiedade, porque o Carnaval, aquela história do sábado magro, sábado gordo. Então, muito antes disso, você já ficava naquela ansiedade de querer vestir o fofão. E eu lembro que lá em São José de Ribamar, a gente vestia o fofão muito antes. Quatro semanas antes do Carnaval, a gente já vestia aquele fofão no domingo. E saía brincando com aquela boneca ali, perturbando, ia nos bares e dava aquela boneca. E o cara pegava a boneca e a gente ganhava dinheiro mesmo, né? Para o gestor do museu, receber a exposição sobre as máscaras do fofão é contribuir para manter viva uma das mais fortes expressões do Carnaval Maranhense. Nada mais justo do que homenagear a figura primordial do Carnaval Maranhense, que começou com os intrudos, com o baralho, e posteriormente surgiu os blocos tradicionais feitos de fofões. E nada mais justo do que valorizar esse artesanato feito pelos artesãos genuinamente maranhenses, que mostram essa valorização cultural do Estado nas máscaras de fofão. É original e único, só existe no Carnaval do Maranhão essas máscaras, esse nariz inclusive aí, todas as máscaras tem um nariz gigante, né? Não resta dúvida que são um pouquinho feias, né? Mas que, olha, é tradição há muito, muito, muito tempo no Carnaval do Maranhão. Como eu falei, é realmente única, só existe no Carnaval do Maranhão. Parabéns aí, né? E faz parte do folclore do Carnaval do Maranhão. Parabéns. E o Carnaval está aí, né? Já começou esse mês de janeiro, mês de fevereiro aí, praticamente todo é Carnaval. Bom, gente, a gente se vê amanhã aqui no Comunidade Urgente. Obrigado, até lá. Tchau, tchau.